Olá turma, sejam bem-vindos ao canal de Leandro Machias. Falo aqui diretamente da área de exames prásticos do DETRAN, aqui em Salvador, Bahia. Um vídeo com dicas para você que vai fazer o exame, quanto a validação do exame. Muitos candidatos estão perdendo o tempo de validação. Conforme nas aulas na autoescola, você tem que validar o exame, assinar a lista de presença e o seu cartão de exames. Ao chegar no DETRAN, você terá essa, meio que uma sala de espera para aguardar, para fazer o exame. Aqui tem exame 7 da manhã, 9 da manhã, 13 horas e 15 horas da tarde. Baseado no seu horário, você tem 15 minutos de tolerância para assinar a lista de presença, o seu cartão de exames e também coletar a sua biometria conforme nas aulas. Aqui tem um aviso que pouca gente vê. Candidato, assine a lista de presença, assine o cartão e faça a biometria. O que acontece é que alguns candidatos chegam e eles ficam aguardando aqui, aguardando o instrutor. Só que para fazer esse procedimento, você não depende do seu instrutor. Ao chegar no DETRAN, procure um funcionário do DETRAN, reparem, dois funcionários aqui. Um para coletar a lista de presença do candidato e outro para coletar a assinatura no cartão do exame, conforme vocês estão vendo aqui. Não é isso, Rita? Aqui, além de assinar o cartão de exames, eles também têm que comprovar a vacinação. É isso? É, é isso. LADV e identidade, correto? Beleza? 15 minutos de tolerância é baseado no horário dele, né? Isso, exatamente. Beleza. Então, se o seu horário é 7 da manhã, se o seu horário é 9, 13 da tarde ou 15 da tarde, você tem 15 minutos, até 7 e 15, até 9 e 15, até 13 e 15 ou até 15 e 15. Passado esse horário, vai começar o exame e não tem como mais validar. Caso você chegue após esse horário, você terá que remarcar juntamente com sua escola uma nova data para estar fazendo seu exame. Essa fila aqui é para assinar tanto a lista de presença quanto o cartão de exame do candidato. Aqui o pessoal está aguardando para assinar o cartão e a lista de presença. Após fazer isso, você será direcionado para essa outra fila aqui, ó. Tudo bem? Bom exame aí. Bom exame para o senhor. Beleza? Bom exame para vocês aí. Está bem? Estão na lista. Isso aí. Estão aguardando para assinar o cartão, não é isso? Oi? Estava vendo aqui antes de mim, né? Isso aí. Bom exame para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. O pessoal está vendo o vídeo aqui em cima da hora, gente. Bom exame, hein? Joga duro. Beleza? Após vocês assinarem o cartão de exames e a lista de presença, será vindo para essa fila aqui, na qual será coletada a biometria do candidato. Não esqueça, não basta só assinar a lista e o cartão. Não, você também tem que coletar a biometria. Como é feito essa coleta? É da mesma forma que você valida na autoescola, sua aula de tablet, sua aula prática. Ou aula de moto também, na biometria. Você não pode esquecer de passar nesse setor aqui e você é direcionado. Só que, por incrível que pareça, tem candidato que ele assina o cartão, assina a lista e ele não vem para essa fila para coletar a biometria. Aqui, tem dois computadores, na qual solicita o CPF do candidato e após confirmação do CPF, vai coletar a biometria. Após esse setor, você sim, pode procurar o seu instrutor da autoescola, que provavelmente vai estar com o veículo ali aguardando para dar início ao exame. Como vocês sabem, começa pela baliza o exame e após a baliza vocês vão para a rua. Aqui, por exemplo, tem alguns veículos do horário de 7 horas, que já terminou, já terminaram a baliza e estão aguardando para ir para a rua. Aqueles veículos ali, passaram no exame e estão aguardando para ir para a rua. Portanto, não esqueça, muitos candidatos chegam aqui após o horário e não conseguem fazer. Mas eu faço esse vídeo especialmente para aqueles candidatos, que por alguma falta de informação, chegam aqui no Detran, chegam até antes do horário e eu já presenciei. Eu venho aqui diversas vezes e me acompanham no Instagram, sabem. Eu venho aqui frequentemente para estar obtendo informações, sugerindo novidades, que até dicas que vocês põem lá no canal e falam comigo frequentemente. E essas pessoas chegam cedo, mas elas ficam aguardando o instrutor e o horário passa. Se o horário passar, o exame começou, não adianta, vai ter que remarcar o exame. Muitos procuram o coordenador, mas é a mesma orientação, tem que procurar remarcar o exame, pois passou do horário de validação, conforme nas suas aulas. Então, espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês. Fiz, acostumado a fazer vídeo-aulas aqui, vídeos informativos também, mas fiz esse vídeo meramente por conta de muitas pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, prejudicadas por falta de informação, outras, até mesmo por chegarem atrasadas, por algum motivo, chegar atrasado não adianta, gente, não adianta. Mas se chegar cedo, procure validar, procure um funcionário do Detran, fique atento ao tempo de validação. Possa ser que essa fila se acabe e ainda esteja no horário de validação, imagine que você chegou 7h10, 9h10, é horário de 9h aqui, você chegou 9h10. Ainda dá tempo de você procurar um funcionário do Detran e coletar, assinar e coletar a biometria. O pessoal fica aqui cumprindo o horário. Após passar o horário, eles saem e iniciam o exame, sendo não mais possível fazer a validação, tá bem? Se você acompanha o canal, tenho certeza que vai deixar aquele like, caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Meu Instagram está aparecendo aí para vocês, por lá eu passo diversas informações para vocês, para estar informando e instruindo a todos vocês que irão fazer o exame, tá bem? Um forte abraço de Lendo Matias.